Itaú Unibanco, 50 milhões. Ambev, 20 milhões. Aí, Banco Safra, Banco Santander, todas as doações do setor privado. Porra, que maneiro. Eu estava comentando aqui com o Monarco, nós estamos fazendo uma fábrica de vacinas no Butantan com dinheiro privado, não tem dinheiro público, nem dinheiro federal, nem dinheiro estadual. Tem só a propriedade física, o terreno que pertence ao Butantan. E é uma fábrica, 200 milhões de reais, 200 milhões. E não tem lei Rouanet, contrapartida, vantagem, desconto fiscal, nada, zero. Eu fiz um pedido, falei com os empresários, são 26 empresas que estão nos ajudando. Aqui pode falar o nome? Pode, manda ver. Ambev é uma delas, Itaú, só Itaú Unibanco, 50 milhões. Ambev, 20 milhões. Aí, Banco Safra, Banco Santander, Sabesp, várias instituições financeiras, não financeiras, empresas diferentes, são 26 empresas, arregadamos 196 milhões de reais, que estão sendo investidos nessa nova fábrica. A fábrica está quase pronta já. Agora, no final do ano, ela vai estar prontinha, equipada em janeiro, começa a produzir a vacina aqui. A Butanvac? Não, essa é a Coronavac. Butanvac é outra fábrica, nós vamos ter duas. Entendi, entendi. Que bom. Essa é a Coronavac, é a vacina que, pelo menos eu que tomei no braço aqui, eu tomei duas doses também. É porque tu tomou, tu foi um dos primeiros, não é? Não, tu respeitou a fila bonitinha, né? Não, não, eu respeitei a fila, eu fui agora. É verdade. Mas tu tá meio triste que tu tomou essa? Não. Você não pode entrar nos Estados Unidos agora. Não, 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 não. Ah, que tu pode que seja governador, né? Não, 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 vai poder. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Não pode, você tem que fazer a quarentena. Não, é, sim. Com qualquer vacina você tem que fazer a quarentena pra entrar nos Estados Unidos. Sim, senhor. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen. Eu ouvi falar por aí que... Se você não fizer 14 dias, você não entra nos Estados Unidos. Porque a OMS não tava reconhecendo essa aí, essa vacina. Agora deixa eu te falar da fábrica, porque isso é uma boa notícia. Primeiro, ela vai produzir a vacina aqui. Você não precisa mais trazer o IFA, sabe o que é um insumo? Você vai produzir aqui, então, muito mais barato, muito mais rápido. Vamos ter uma vacina boa, segura, eficaz e barata. E produzida aqui. Vai custar quatro vezes menos do que... Comprar com a Fó. Comprar com a Fó. Comprar com a Fó.